A troca de entrevistas entre Daniela Albuquerque e Léo Dias só se decidiu depois de um verdadeiro parto nos bastidores. O nome do Léo estava vetado na rede TV. Proibido de ser citado, especialmente no TV Fama, porque o diretor Fábio Martinho não simpatiza com ele e Marcelo de Carvalho, o vice, também não. Mas aí a Daniela bateu o pé e o jornalista será entrevistado no Sensacional enquanto ela, no fofocalizando do SBT. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.